Ligou? Ligou. Boa noite, meninas. Muita luz, muita paz pra vocês. Vamos começar aqui nossa live de hoje. Nossa live aí, né, de tutorial de maquiagem. Muita luz, muita paz pra vocês. Vocês estão bem? Tudo certinho? Gente do céu, meu, vou dar nesse anão a live. Falei pra ele que eu ia ter live hoje com as meninas aí do tutorial de maquiagem. Esse anão vai me liga, filme de guerra aqui, gente. Eu vou matar esse anão. Eu vou lá e vou arrancar a mandioquinha salsa que ele tem no meio dessas pernas. Abaixa a televisão, Lenilso. Lenilso, eu vou arrancar a mandioquinha salsa que tem no meio dessas pernas, Lenilso. O som que eu tava com a cabeça, gente, casa com anão. Mas eu só casei com esse anão por conta da mandioquinha salsa que ele tem no meio das pernas. Só por conta dessa mandioquinha salsa que ele tem no meio das pernas. Eu falei pro meu pai que eu não queria usar que se lê, Lenilso. Mas aí depois que eu vi a mandioquinha salsa que tem no meio das pernas dele, eu me encantei pela mandioquinha salsa desse anão. Desculpa as meninas aí do Tio Tirão, eu tenho que falar essas coisas, mas... Ai, gente. Vocês têm aí dentro da casa do seis uma mandioquinha salsa? Vocês têm? Porque o Lenilso aqui tem uma mandioquinha salsa, gente. É espetacularmente bem uma mandioquinha salsa. Abaixa essa televisão, Lenilso. Anão desgraçado. Eu só não largo desse anão. Um, porque senão eu vou ficar sem mandioquinha salsa toda noite. Uma loucura, assim, nessa pandemia. A gente precisa se apoiar numa mandioca salsa. A gente precisa ter uma mandioquinha salsa pra se apoiar. Porque como que faz com essa quarentena? A gente não pode plugar nenhum. A gente tem que se apoiar nessa mandioquinha salsa. Eu me juntei. Tem um grupo de mulher aí, casada com anão, que tem essas mandioquinhas salsa. E assim, a gente fez esse grupo. O grupo chama Somos Juntas na Mandioquinha Salsa. Todo mundo na mandioquinha salsa. Um gesto de tranquilizamento com a minha vida. Falei que não ia estressar nessa quarentena. Paz e luz. Mas não tem jeito que esse Lenilso e essa mandioquinha salsa.